Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tira o Flávio lá Tira o Flávio lá Dá emoção pro final Tá dando aqui agora Não dá, cara Tira Bora, Pedrão Tá pegando, tá pegando Sai pra insta, Lu É isso aí Deixa a mão na casa do Flávio Primeira bola do Flávio do Flávio do Flávio do Flávio do Flávio do Flávio É isso aí Agora você dá, filhinho Você vai ganhar Eu não sei o que eu fiz Eu não vi que eu filmo Vamos, vamos, vamos Não deu bagulho Eu não sei o que eu fiz Eu não sei o que eu fiz Mas galera, quer da outra bola Você sabe o que eu fiz Não pegou pra lá É isso aí É isso aí É isso aí O que é caro, né Que que é caro O que é caro Não dá pra ver mais 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 Ok Bota umля O que é que ele faz? Deu, hein? O que é o que é a gente viu, hein? Todo mundo está esperando aqui. Vou ter a mala. Vamos lá, vamos lá. Olha aqui. Aí, olha aí. Vai jogando assim, então eu falo que ele foi lindo. Aí, o Mourinho. Poxa, é mesmo? Vai ser a mala. A mala é que o meu rio... Vai ser a mala. Vai ser a mala! Vai ser a mala aqui, meu Deus. Todo mundo quietinho, só esperando o Marcelinho perguntar Vai pra cima dele Pedro, vai que ele vai entregar pra Soca Eu falei Vai que ele é nervosinho Pedro, ele entrega É, o Rodrigão queria bater ele Vai pra baixo também Vê o preco, quer jogar sozinho ali Vamos ver, vamos ver, vamos Vamos ver, só, só Vamos lá 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 A bola está em um pouquinho para a Thaia. Nós estamos batendo um pouquinho. Só um pouquinho. Ai, o redomínio é muito louco, velho. Está sem casa do DVTA? Tem alta? Tem alta? Tem alta? Tem alta? Tem alta? E aí, Gabriel? Deu sola? Tinha bola? Tensa quem é bola, eu não sei. Se o Paulinho tinha deixado do rodado, meu irmão. A Mal Paulinho é mal demais. Vem aí, vamos ter o Abanão. Vem lá, Vem! Vem, quem vai? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem! Preciso de Belaia, porra! Pô, cara. Não, não! Não foma comigo não! 2 minutos de jogo, foi o jogo mais rápido. Fica aí. Joguei não, né? Entrou, escapou a bola. É, acentuí-lo. Vai tomar um recupe lá. O que aconteceu lá? Uma vez só, que duas, que duas, que duas. Vai, vai! Ok. Boa, boa, boa! Uma dessa bola de um rio. Olha, não é desse time aí? Não. Já saiu pra estrada já. Já saiu semana passada. Pega, pega! Ô Pedro, vai que o Cinco tá com mal nas pernas, moço. Ô Pedro, o Cinco tá louco pra entregar o Paçoca. Tô vendo essa bola. Tô vendo essa bola. Tô vendo essa de novo, pra baixo. Tô vendo essa de novo, pra baixo. Tô vendo essa de novo. Tô vendo essa de novo. Tô vendo essa bola. Tô vendo essa de novo, vai ficar o Vitor. Tô vendo essa bola. Tô vendo essa de novo. A bola da Bênada é a Bruna. A bola da Bênada é a Bruna. Aplausos 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 Rapaz, esse cara tá batendo a pena com o parceiro ali Aplausos 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 Não те Galvan Tô louco Aplausos Bora Vai se precisar tem outra Os dois Os dois Isso é jogado Tá bom, tá bom! Vai, gente! Vamos, gente! Ó, gente! Vamos, gente! Nós vamos agora, gente! Vamos, gente! É ruim, né? Aplausos 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 Pedro, vai dentro que ele está louco e vai pegar para a soca Aplausos 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 Identificando O melhor Aplausos 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 É isso mesmo, eu gosto de falar. Depois um pouquinho... Para trás, para trás, para trás! Para trás, Vitinho! Não serve, não serve. Só puxando, ó! Não tem coisa, não serve! Não tem coisa, não serve! Não tem coisa, não! Não tem coisa! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Vamos lá! 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 Não, não, não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?